Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só, olha só, ladies and gentlemen, hoje estamos iniciando aqui mais um vídeo de Blocks and Fruits, de Fruits and Brocks. E mano, hoje eu encontrei uma fruta o tanto quanto peculiar, tá bom? Se eu não me engano, era a segunda fruta mais cara da atualização, então já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações. E meu lindo, leve, pomposo, purpurinoso. Eu estava simplesmente fazendo uma gravação junto com a Laurinha e decidi girar uma fruta aleatória. E olha só, basicamente nós conseguimos uma Dor Fruit. É porque tá separado ali, ó, isso, mas é porque tá uma tradução, mas é Dor Fruit, tá? It é tipo isso, então é uma tradução, enfim. E mano, eu peguei a Dor, cara. Olha como a fruta é, mano. Diferentaça. O que que tem ali dentro? Pera, isso aí é um... Ah, tá, é um bug do Haki, mas ó, tipo, esmeraldona, pá. Ah, mano, da hora. E eu sei que ela tem coisas que a gente... Que ela é totalmente diferente de outra. Já comi. E mano, o que que ela faz? Eita. Oxi. Ela dá tipo um dash. Isso aqui dá dano? Mano, eu faço a mínima ideia. Eu não consigo dizer se essa é uma fruta pra PVP ou se ela, tipo assim, ela faz alguma outra coisa. Não tem nem algum pra me testar aqui. Ah, pra entrar aqui eu preciso ter level 1950. Quase, faltando 50 pra pegar o level máximo. Tá bom. Tá, e o que que é isso aqui? Ó, isso aqui faz parte de alguma quest e aqui tem alguma chave. O pai tá ciente. Tá, vamos lá. Será que isso aqui dá dano? Nossa, dá um daninho, dá um daninho. Bom, mas mano, nada melhor do que fazer o seguinte. Deixa eu começar a upar um pouquinho mais tempo dessa fruta pra gente ver o que ela vai fazer. Bom, eu já cheguei aqui na ilha principal. Eu não sei ainda o nome. Pera aí, deixa eu fazer isso aqui decentemente. Deixa eu vir aqui pro oceano. Vamos ver se aparece alguma coisa quando a gente chega na cidade. É, eu acho que eu tenho que ir pra mais longe, mas eu não vou fazer isso aqui agora. E bom, pra gente upar a Dor, mano, ela tem ali uma maestria level 200, tá ligado? E mano, eu recebi um spoiler da Dor. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas eu tenho uma ideia, tá bom? Tenho uma ideia aí. Milenar dos milênios. E velho, vamos aqui já, né? De Black Lag. E cara, eu sei que muitos de vocês vão falar João, quando tu vai, o papo leve ao máximo. Calma, tudo tem seu tempo. Eu vou fazer as outras coisas que podem ficar tranquilos, mas eu prometo pra vocês que amanhã eu vou pegar o level máximo, tá bom? Então, ó, já vamos aqui com o pai que eu já ganhei uma nova habilidade. Ó, não é. Tá, não entendi. Tô tentando entender. Ah, a porta dá dano, é isso? Ainda tô sem entender, mano. Tá. Mano, literalmente eu não entendi qual que é a dessa fruta, cara. Eu crio uma porta que dá dano? Tá. Mano, a porta dá dano, tipo, ótima. Beleza, né? Beleza. Bom, já vou aqui continuar o pandeo usando o Nerd Black Lag, que é a melhor forma comprovada e testada por cientistas. Então, deixa eu ver. Mais um ritão. Beleza. Ó, a próxima maestria que a gente consegue pegar é maestria 100. Então, eu vou ter que upar um pouquinho aqui, né, mano? Ai, eu odeio quando eu mato os mobezinhos sem querer. Vamos, dale. Tá, vamos ver. Não! Não! Eu usei a Black Lag, mano. O que porquê? Ah, sai fora. Sai fora. Ah, sem paciência, mano. Vou ficar morrendo igual o besta aqui. Já tome ele. Vai embora, vai. Some daqui. Suma. Tá, mano, eu tenho que saber controlar os hits da minha Black Lag. Porque, tipo assim, eu dou dano. Eu tenho que lembrar disso. Mas, beleza. 91. Cara, eu não vi a questão da distância desse teleporte. Será? Tipo assim, Spearing Door. Não sei se... Oh, não. Dá pra ir bastante, velho. Ih, rapaz. Não era pra você ter caído aqui, não. Tá. Pra farmar, tipo assim, individualmente, quando eu tenho que derrotar só um personagem... Mano, é da hora, mas... Tomou dano. Nossa, ele me acertou. Ok, né? Ok. Mas, tipo assim, mano... É... É um negócio bem diferente, família. Ainda tô sem entender a questão dessa fruta, né? Mas... Eu acho que essa é a fruta mais doida que tem aqui no... Tipo assim... Meio que... Diferentona, tá ligado? Tu cria umas portas, mano. Sei lá, velho. Não... Não consigo definir. Bom... E vamos lá. Só mais um. Pronto. Sem, mano. Sem. Agora a gente pegou o hallway. Ah, é um teleporte. E daí eu posso ir e voltar? Ah... Mas não foi um negócio tão longe. Eu consigo mandar lá, por exemplo? Não, tem um limite. É. Cara, por enquanto... Eu não tô achando muita graça, não, velho. Eu vou ser bem sincero. Eu não tô achando muita graça, tipo assim, na questão da fruta. Ok. É diferente. Bete, né? Daqueles jeitones. Já toma ali do combão. Ó. Aqui já vai dar um pouquinho de trabalho, mano. Aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que com fé aí, força no cabeção, a gente consegue derrotar o... Os inimigos. Ó. Maestria 108, mano. O problema agora é pegar maestria 200 com essa fruta. Mas eu acho que a gente consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha meu amigo, se você for dar uma boa olhada Logo você vai perceber que o pai aqui pegou uma ST200 Eu ainda não testei o meu ataque E velho, eu vou agora colocar o Black Lag E pegar o meu ataque Porque mano, eu posso teleportar pra onde eu quiser Mentira E cara, tem uma maçã ali Caramba mano, que mentira velho Tá, que não, né, que não, não, não Caramba mano, eu posso ir pra onde eu quiser Great Tree Caramba, mano, mentira What velho Tipo, mano, isso é muito bom Ela é bom pra tipo, mano Você que é tipo, acho que espadachim, tá ligado Agora, pra usuário de fruta, não Aqui ó, porto Porte Caramba mano, caô velho A gente consegue literalmente teletransportar pra qualquer ilha, pra qualquer lugar que a gente queira Com uma única habilidade Meu Deus do céu Foi caro? Foi Tipo assim, o que eu digo caro foi bastante maestria Mas eu acho que valeu a pena mano Depende do combo né, como eu falei Eu acho que tipo assim, ela não é uma fruta que agrega muito pra usuários de fruta Mas eu acho que tipo, talvez pra um espadachim mano, aí é um negócio diferente Porque cara, eu não vejo utilidade nenhuma em você ficar trocando de ilha Eu não sei se pra tipo, trocar mais rápido E pra que que eu vou ficar com uma fruta sendo que eu uso uma fruta pra farmar Cara, ela é bem diferente Ela tem essa tecla aqui ó Que dá pra teleportar Só não sei se teleporta pra cá Ó, teleporta Doideira mano Caramba É, tenho esse aqui Que é muito bom Caramba velho Eu tô impressionado mano Tô impressionado Porque eu não imaginava que a fruta seria desse jeito É, eu nem sei tipo, como que é o nome da Da, da, da Dor Mas mano, é muito boa Eu vou até pesquisar E vamos ver Porque daí a gente já sabe o nome dela mano Eu tô gostando É a... Ixi rapaz Ah, Doa Doa No Mi Doa Doa No Mi velho Agora eu não sei Nossa mano, é tipo um bichão mó doido cara E tipo, ele parece que usa terno Eu acho que ele deve ficar fazendo alguma coisa pros outros Tipo, locomovendo os outros Eu não sei se é uma fruta boa Tipo, no anime Pra poder tirar aquele PVPzinho Mas mano Ela tem suas características e suas habilidades Onde né, a gente tem que se virar E mano, é isso velho Pegamos né, a... A Dor agora pra onde eu quiser ir Eu posso ir, posso ir pro Siacastel Mano, eu posso literalmente ir pra qualquer lugar Cara, muito doido Isso daqui pra ficar farmando baú Hum... Vai ser interessante hein Ficar indo de lugar pra lugar Pegando baú Caramba, não ficar perdendo tempo no mar Nossa, isso é muito Mas muito bom Mas família, é isso Mostrei um pouco da dor pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou do vídeo Não se esquece de fazer aquele likezão Se inscreve no canal Ativa as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau